Diretamente da 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, eu estou no estande da Neil Holland e eu converso com o Cristiano Conte, que vai me falar um pouco sobre o trator T9, que é um dos destaques da feira, voltado para o grande produtor, prometendo grande produtividade. Olá, esse aqui é um equipamento nosso, o T9, que é um trator articulado, então o primeiro diferencial dele, que chama bastante atenção aqui na feira, é um trator 4x4 e que tem uma forma de trabalhar um pouco diferente de um trator que a gente é acostumado a ver no dia a dia. Então ele tem uma eficiência maior da produtividade, pelo fato de trabalhar com equipamentos de maior porte, que possibilita ao agricultor ter uma janela de trabalho mais curta e a gente sabe que hoje, cada vez mais, o agricultor busca essa eficiência com a entrada das culturas, com ciclos mais rápidos, equipamentos desse porte vão auxiliar o produtor nessa produtividade e nessa agilidade da sua propriedade. O produtor que possui um trator desses, quantos ele consegue substituir na sua propriedade? É muito relativo ao tamanho da sua área e o nível tecnológico que ele aplica, mas equipamentos como esse pode fazer o trabalho de dois ou três outros equipamentos e além de substituir, ele também proporciona uma melhor qualidade tecnológica para a sua área. Então ele vai conseguir uma agilidade e um trabalho muito mais eficiente e isso vai variar também com relação ao equipamento que ele vai estar tracionando. Pode ser uma grade pesada para manejo de solo em algumas regiões como coração de pastagens ou aqui no sul mesmo com um plantio direto, puxando plantadeiras de 28, 34 linhas ou chegando até plantadeiras de 60 linhas como a gente já tem um caso trabalhando aqui no Brasil. Cristiano, para finalizar, a vida útil de um trator como o T9? É um trator que tem a sua vida útil entre 7 e 10 anos, depende muito da aplicação, do uso, do manejo ser disponibilizado na lavoura. Então é relativo também ao tamanho de área que está sendo aplicado. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem duas máquinas dessas em operação e que tem uma excelente disponibilidade de trabalho, são tratores que têm um rendimento e consequentemente as propriedades são um pouco menores aqui. Então ele dá um menor uso por ano do equipamento em horas. Então isso vai esticar, vai prolongar um pouco a vida útil dele, então depende da forma de uso. Cristiano, e esse ano vocês trouxeram o slogan, o gigante que cabe no seu bolso? Tem chamado bastante atenção dos visitantes da Expo Direto no estande da New Holland? É, porque quando muitos se deparam de frente a um trator desse, imagino que nunca vão ter acesso ou é uma dificuldade ter acesso a uma máquina desse porte. Porém a gente está colocando esses logos exatamente por proporcionar uma taxa de juros mais acessível. Então ele tem uma taxa de juros em linha com o que é o Modern Frota hoje, que é através do nosso banco CNH. Então leva ele a uma disponibilidade também para o acesso do agricultor de forma geral poder ter no financiamento uma forma de adquirir uma máquina desse porte. Eu conversei com o Cristiano Conte, que é gerente de marketing Brasil da New Holland, ali no Imerladete, para o portal AgroLink. E aí